Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE, dessa quinta-feira, 6 de abril. Mercado Público de Porto Alegre é ponto de encontro dos consumidores em busca de produtos de Páscoa. Uma reflexão sobre o verdadeiro significado da mais importante data da Igreja Católica. No norte do estado, a toca do Coelho movimento município de Itapera. Aumenta fluxo nas rodovias gaúchas na véspera do feriadão da Semana Santa. Na prorrogação, Caxias perde para o Pinheiros, em São Paulo, mas garante vaga nos playoffs do novo Basquete Brasil. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este feriadão. A Páscoa é a mais importante data da Igreja Católica e também uma das mais importantes para o Mercado Público de Porto Alegre. O prédio, localizado no Centro Histórico e um dos cartões postais da cidade, recebe nesta época do ano visitantes fiéis que vêm em busca de produtos tradicionais, desde o chocolate até o famoso bacalhau para a Sexta-feira Santa. De um lado, a Feira do Peixe. De outro, o Mercado Público de Porto Alegre. O Centro Histórico é o local perfeito para fazer as compras na Semana Santa. Nesta quinta-feira, o mercado está lotado, porque aqui o pessoal encontra tudo o que precisa para celebrar a Páscoa. Todos os anos, a família de Canoas vem curtir esse passeio. A gente sempre vem, todos os anos, né? Até pela questão da nossa religião, de matriz africana e até para ensinar para eles esse costume também de conhecer. A gente foi na Feira do Peixe ali para eles verem os peixes, já comemos peixe também. Aí todos os anos a gente acaba vindo. Toda quinta-feira santa a gente procura vir com eles no Mercado Público até para eles conhecerem a cultura, né? E valorizar isso que a gente tem em Porto Alegre, que é o Mercado Público. Estão ansiosos pelo pucolhinho da Páscoa? Sim! E o que você está esperando? Chocolate! Não é só a Alice que está esperando pelos doces. Nas lojas de chocolate, o movimento aqueceu nas últimas semanas. Fazer os ovinhos em casa tem suas vantagens. Esse ano a gente olhou que está muito caro, né? Está muito caro mesmo, inviável fazer. E a gente vê que fazendo em casa já sai mais barato mesmo. Eu gosto de fazer porque eu adoro fazer essas coisinhas com doce e também eu sei que fui eu que fiz, né? Aí quando ela abre ali, me dá mais emoção, é mais legal, é mais bacana. A pandemia, ela criou uma situação que as pessoas não tinham onde comprar o seu material, o seu ovo pronto. E as pessoas se redescobriram fazendo a Páscoa em casa. E isso ficou muito legal. Porque o Mercado vive a Páscoa, é a data mais importante no Mercado, né? Em função de que as pessoas encontram peixes frescos aqui, encontram tudo para fazer suas Páscoas, né? Então tem chocolate, tem tudo. Tu vai fazer tanto o teu almoço de sexta-feira quanto tu vai fazer aquele grande almoço da Páscoa, né? Então tem tudo aqui. Tem tudo, do menos ao mais salgado. Depois daqueles que eu te mostrei ali que são os acessíveis, o pessoal que quer conhecer o produto, que eu fico muito feliz de todo mundo poder conhecer, aí tem os pessoal que é o gourmet, é o chef. Aí esse aqui, ó, esse aqui é uma coisa mais... É uma coisa mais sofisticada, que é um lombo de bagalhau, sem as laterais, sem a cabeça, sem o rabo, sem a coluna e despeliculado. Aí o cara quer fazer um lagareiro na telha crocante, um assado na brasa, aí tem que vender o carro e vir buscar um desses, né? A gente tá falando de uma média de quanto aí? Ah, tem umas maneiras. Onde eu vendi uma deu 860, a maior que eu vi até agora. Eu faço a salada de bacalhau com batata e ensopado, com pirão. Uma tradição na tua casa? Isso, não pode faltar. O sabor custa caro, mas o espírito da Páscoa ensina que há outras formas de valorizar a data. Ah, a gente tem muito a parte religiosa, né? Então a gente traz pra eles que não é só ovo, né? Não é só bem material, e sim o significado de nascimento de Jesus, né? A ressuscitação. Tanto que a gente tá fazendo um teatro, que ele é Jesus Cristo, que a gente vai fazer agora encenação no domingo. E a gente tenta fazer isso porque não dá, o pessoal, pós pandemia, a gente não tem valor, né? Os ovos estão muito caros, os chocolates estão horríveis. Então a gente tenta trazer mesmo o significado do verdadeiro, e não o material. Que bacana, né? E a gente fala mais sobre a simbologia da Páscoa e o significado dessa data para os católicos com o padre da Igreja São Pedro, o Luciano Massulo, que está agora conectado conosco, né, padre? A gente viu o comentário dessa mãe, né, falando sobre a gente não se importar tanto com esse clima de consumo, né? Mas olhar mais para as relações aí, né, com as pessoas próximas que a gente ama. É realmente um período de uma mensagem de esperança. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado. A Páscoa é, de verdade, essa celebração da passagem da morte para a vida, para a ressurreição. E a mensagem que a Páscoa sempre traz é exatamente essa mensagem de vida, de esperança, e de acreditar de que há algo a mais e há algo melhor que nos espera, né? Portanto, Páscoa, sem dúvida, não é apenas um momento de nós nos alimentarmos do peixe na sexta-feira, ou ainda lembrar o chocolate no domingo, a ideia do coelho da Páscoa. Embora a gente saiba que tudo isso faz parte, ou seja, é também um pouco da nossa cultura, é um pouco daquilo que nós carregamos também com os nossos interpassados, ou seja, a forma de celebrarmos. Mas Páscoa é Jesus Cristo, é Ele que vence a morte, é Ele que ressuscita. Portanto, por detrás da ideia de Páscoa vem sempre o convite a também confraternizarmos, ou seja, estarmos juntos as pessoas que nós amamos, sermos sinal de vida junto àqueles que não têm a mesma vida que nós temos, que não têm a mesma dignidade de vida que temos, ser sinal junto a eles. Este ano a Igreja aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos convidou durante todo o período que preparava a Páscoa, o período da quaresma, a nos voltarmos para a situação da fome em nosso país. E havia um slogan que acompanhava a quaresma deste ano, através da campanha da fraternidade, que dizia, dá-lhes vós mesmos de comer. Portanto, é um convite à solidariedade que nós somos chamados a viver neste período. Pois é, e depois de um período mais difícil de pandemia, padre, com muitas dificuldades, inclusive financeiras também, de encontros, é uma Páscoa que a gente tem mais possibilidade de encontrar pessoas queridas também por termos uma situação muito melhor com relação à pandemia. Estar juntos, estar juntos da família, poder celebrar com os nossos entes queridos mais velhos, a quem nós estivemos privados durante tanto tempo na pandemia, podermos abraçar, podermos comer juntos. Isso é um grande, um grande presente que Deus nos dá. E para aqueles que têm a vivência religiosa, que vão celebrar a Páscoa nas suas comunidades, através da celebração eucarística, a possibilidade também de estarmos juntos. Foram pelo menos dois anos que nós acompanhamos a Páscoa, trancados em casa, muitas pessoas deixaram de vir à igreja, deixaram de vir às comunidades, porque, claro, não podiam, estávamos com a igreja fechada. E este ano temos a alegria de poder celebrarmos essa Páscoa todos reunidos. Há tantos sinais que nos mostram de que, de fato, a vida, pouco a pouco, vai vencendo. Certamente ainda falta muito. Há muito por fazer. E, sobretudo, a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso carinho para com o outro, pode ser sinal também desta vida nova que a Páscoa vem nos trazer. Que importante, né? A gente precisando tanto, assim, né? Padre de esperança, né? De generosidade. Então, que a gente possa espalhar aí, realmente, esses sentimentos. E eu quero agradecer demais a sua entrevista. Falamos com o padre da Igreja São Pedro, né? Luciano Massulo. Uma Feliz Páscoa para o senhor e para a sua comunidade, padre. Muito obrigada. Uma Feliz Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês e possa ressuscitar no coração de cada um de nós. Obrigada. E, em clima de Páscoa, teve surpresa para os pais que foram visitar os bebês internos, né? Internados na UTI Neonatal do Hospital Divina nesta quinta-feira. Pelas patinhas já dá para imaginar o que vem por aí. O clima de Páscoa chegou para alegrar o ambiente da UTI Neonatal. Os 12 bebezinhos que estão internados receberam a visita dos pais, que não aguentaram tanta fofura e ficaram emocionados ao verem os pequenos vestidos de coelhinhos e coelhinhas. A ideia da ação, organizada pela equipe multidisciplinar da UTI Neonatal, era levar alegria e conforto em um momento tão delicado da vida dessas famílias, como a internação e a distância forçada dos recém-nascidos. E nesta sexta-feira santa, acontece a edição de número 64 da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. A programação começa às duas e meia da tarde, com a missa no Santuário São José do Murialdo. Às três e meia, começa a encenação, seguida pela procissão e o alto de fé. O evento terá um grande elenco de artistas profissionais e também de moradores da comunidade. E a Semana de Páscoa também está movimentando o interior. Em Tapera, no norte do estado, a toca do coelho é a atração da cidade. A reportagem do programa Rio Grande Rural da Emater foi conferir. Em Tapera, na região do Alto Jacuí, a toca do coelho é um espetáculo ao ar livre. São mais de 600 coelhos da Páscoa espalhados pela cidade. Mas é aqui, no ginásio Tenarião, que a magia acontece. Dentro do ginásio tem um túnel com 26 cenários e cada um deles representa uma letra do nosso alfabeto. A de água, D de dado, I de informática, P de pipoca, R de rei e rainha, X de xadrez. Se eu pudesse, eu ficaria a aula inteira aqui, porque eu achei tudo muito legal. A roupa e a posição dos coelhos têm de estar de acordo com o tema do cenário. Aqui, por exemplo, os coelhos fazem yoga no cenário da letra Y. Quando a gente vai colocar os coelhos nos cenários, eu procuro sempre, se não jogar o coelho, como se ele estivesse encenando, tivesse vida. Procuro fazer com que as pessoas entrem e verifiquem que o coelho está em uma posição tal, uma posição X, para dar um pouquinho de vida. Como que eles são inertes, eles não são móveis, então a gente procura, na posição dos coelhos, dar uma vida. A programação da toca do coelho dura 11 dias e inclui a venda de produtos de comerciantes de Itapera e da agricultura familiar. Dentro da toca, da 22ª toca do coelho, nós estamos com o espaço da agricultura familiar. São em torno de 16 famílias de agricultores que participam colocando seus produtos para comercialização aqui nesse espaço. Nós contamos também com quatro agroindústrias, produção de panificados, produção de embutidos e produção de queijos. E ainda contamos com duas que produzem plantas, flores e plantas. E é, para mim, uma honra participar dessa toca ali, porque tem bastante queijos aqui, com todos os outros produtos em geral. Vale a pena participar. Lembrando que a reportagem vai ao ar na íntegra, no programa Rio Grande Rural, neste domingo, às 8 da manhã, aqui na TVE. E com o feriado estendido de Páscoa, a expectativa é de muita movimentação nas rodovias gaúchas. Desde ontem, o fluxo de veículos rumo ao litoral e ao interior do estado já começou a aumentar e deve se intensificar ainda mais durante a noite de hoje. Na saída da capital, são esperados mais de 250 mil veículos trafegando até domingo, em ambos os sentidos da freeway. Conforme estimativas da Polícia Rodoviária Federal, os dias de maior fluxo serão esta quinta-feira, com um número esperado de 43 mil. E o retorno, no domingo, com cerca de 58 mil veículos. Já na BR-386, a previsão é de que o movimento seja um pouco menor. Ao todo, são esperados 170 mil veículos na rodovia, sendo que 22 mil deles devem se deslocar hoje da região metropolitana para o interior do estado. O policiamento nas estradas também será reforçado com a Operação Semana Santa, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e coibir infrações de trânsito, como o excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. E quem deixou para viajar amanhã não vai escapar do aumento nos pedágios nas rodovias federais administradas pela CCR no estado. O reajuste médio de 11,5% entra em vigor à meia-noite de hoje. Com isso, a tarifa para automóveis, melhor dizendo, passa de R$ 5,20 para R$ 5,80 nas praças da Freeway BR-386 e BR-101. E agora a gente vai ver como fica o tempo neste começo de feriadão de Páscoa, que deve ter predomínio de nuvens em todo o estado. Confira na previsão do tempo. A sexta-feira santa tende a ser chuvosa na região metropolitana da capital, no centro do estado e na serra. No sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, dia parcialmente nublado. Já no norte, a previsão é de instabilidade. As pancadas de chuva devem diminuir até domingo, mas com a umidade, as temperaturas permanecem amenas em todo o território gaúcho. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 24 graus. Mínima de 15 e máxima de 20 em Santiago. Em Nova Petrópolis, os termômetros vão dos 18 para os 22 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem as informações do esporte e agenda cultural para o feriadão. Em Porto Alegre, a noite começa com muitas nuvens e céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 20 graus. O Redação TV está de volta com uma informação super bacana. A Associação Rio Grandense de Imprensa homenageou 11 jornalistas com a medalha Alberto André, nome do jornalista, professor e advogado que presidiu a entidade por mais de 30 anos. Entre os condecorados, que são reconhecidos pela trajetória profissional na comunicação gaúcha, está a diretora adjunta da TVE e da FM Cultura, a Ilda Halbert. Ilda se formou em jornalismo na PUC em 1989. Tem especialização em comunicação e gestão de crises de imagem. Também é diplomada em direito pela URGS. Passou pelas redações dos jornais Zero Hora e Correio do Povo. Foi produtora, editora e diretora de programas na TVCom, RBS TV e Band RS. Coordenadora de programação da TVE, é agora diretora adjunta da emissora e da FM Cultura. Nossos parabéns aí para a Ilda pela merecida homenagem. E agora a gente fala das informações do esporte. Em partida disputada ontem pela Liga Nacional de Basquete, o Caxias enfrentou o Pinheiros na capital paulista e acabou derrotado na prorrogação. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira. O time gaúcho foi batido no tempo extra, por 89 a 82. O jogo começou com superioridade dos donos da casa, mas já no segundo período a equipe caxiense melhorou e terminou em vantagem. A volta do intervalo foi equilibrada para as duas equipes até a prorrogação. O tempo normal ficou empatado, em 73 a 73. Na prorrogação, o Pinheiros manteve o controle das ações, abriu cinco pontos de vantagem logo no início e segurou até o final. Mesmo com a derrota, o Caxias Basquete continua na 11ª colocação com 40% de aproveitamento. São 30 jogos, 12 vitórias e 18 derrotas. O clube gaúcho volta à quadra no sábado, quando encara o Bauru, também no interior paulista. E daqui a pouco começa a terceira rodada da Liga Nacional de Futsal, com um grande clássico gaúcho. O Caldeirão do Galo, em Erechim, no norte do estado, vai ferver a partir das 7 horas da noite. Em quadra, o Atlântico recebe a Açoeva, num duelo com muita tradição entre duas forças do futsal gaúcho. Ambas as equipes estão invictas no campeonato. O time da casa, que foi vice-campeão nacional no ano passado, está com 100% de aproveitamento. Foram duas goleadas até aqui, a última delas fora de casa, diante do Marreco. Na classificação, os erechinenses dividem a liderança com outro time gaúcho, a ACBF. Os dois com seis pontos e números iguais nos critérios de desempate. Mas a Açoeva também está fazendo uma ótima campanha. Sétima colocada com quatro pontos, a equipe de Venâncio Aires vem de um triunfo caseiro sobre o Joaçaba. Já a ACBF entra em quadra amanhã, feriado de sexta-feira santa. O time de Carlos Barbosa pega em casa o Esporte Futuro, às 8h30 da noite. Os atuais campeões gaúchos conseguiram vitórias fáceis nas primeiras rodadas e são favoritos diante da equipe paranaense. Os amantes do automobilismo têm um fim de semana emocionante pela frente, com muitos desafios e adrenalina garantidos no Autódromo Internacional de Guaporé. O local será o palco da primeira etapa dos Campeonatos Gaúchos de Velocidade. As emoções do circuito da Serra Gaúcha iniciam já no sábado, com a disputa da primeira corrida do ano da Super Turismo, categoria que reúne alguns dos carros mais potentes e velozes aqui do estado. A prova vai ter duas horas, com largada prevista para as 13h50. No domingo, a programação vai ser intensa desde amanhã. Destaque para as quatro baterias da Turismo 1.4, uma das categorias mais competitivas do país. A primeira corrida está marcada para as 10h40 e a última às 3h da tarde. Cerca de 40 pilotos, alguns deles de outros estados brasileiros, já confirmaram presença no grid. E completam o programa dominical duas corridas dos velhoses e furiosos da Copa Classic. E no feriadão de Páscoa, os eventos esportivos não param. Vamos conferir na agenda. A edição 2023 da Taça Farroupilha segue movimentando o interior do Rio Grande do Sul. No próximo final de semana, começa a Taça Farroupilha, edição da região da fronteira oeste. Serão quatro clubes em grupo único, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados garantem presença na grande final para bregar pelo título. Os participantes são a AMF de Maçambará, Real Itaqui de Itaqui, União Samborgense de São Borja e Uruguaiana. O primeiro jogo será sábado, a AMF de Maçambará versus Real Itaqui, às 8h da noite. Já no domingo, às 6h da tarde, tem Uruguaiana Futsal e União Samborgense. Acontece nesta sexta-feira santa o tradicional passeio ciclístico da Macela. O evento, que completa 30 anos, estimula o uso da bicicleta como transporte e os participantes colhem a Macela, planta popular símbolo do Rio Grande do Sul. O vegetal é colhido, de preferência, no alvorecer da sexta-feira da Paixão. Este ano, para comemorar as três décadas, ocorrerá um sorteio para os inscritos. A saída para o passeio ocorre a partir das 4h30 da manhã da Parada 47 em Alvorada e percorrerá os bairros Getúlio Vargas, Vila Elza, Autódromo de Tarumã, Beco das Rosas e Distrito Industrial entre Viamão e Alvorada. O término está previsto para às 3h da tarde. E ainda para quem está se programando, neste sábado, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre recebe um concerto de Páscoa. Os grupos vocais Madrigal, Nestor, Wim Hofs e Coral Porto Alegre apresentam um repertório erudito no Salão Nobre da Igreja. É às 7h da noite e agora a gente confere outras atrações desse feriadão da nossa Agenda Cultural. Referência na cena do black metal e gótico? A Moonspill chega a Porto Alegre nesse feriado. A banda portuguesa faz turnê pela América Latina. Show no Bar Opinião, nesta sexta-feira, às 8h da noite. O Cine Capitólio exibe filmes norte-americanos dos anos 30. São produções que abordam a condição da mulher no século passado e os relacionamentos familiares ou amorosos. Destaque para as atrizes que se destacaram nessas produções, como o Jean Harlow, estrela de A Mulher Parisiense dos Cabelos de Fogo, e Kay Johnson, que brilha no musical Madame Satã. Sessões em horários variados. Guinter Vieira leva a samba para o palco do Matita Perê nesta sexta-feira. Um convite para o público dançar na roda tradicional do estilo, em que o artista vai receber convidados especiais. A festa começa às 9h da noite. Pericles estará no Urbistage no sábado, a partir das 10h da noite. No set list, os sucessos que fizeram o artista ser considerado o rei da voz no gênero. O cantor e compositor deixou a banda exaltar samba há pouco mais de uma década e conquistou o flê no sucesso na carreira solo. Chase Brothers apresenta um repertório que vai do pop dos anos 60 ao folk, além do trabalho autoral com influência do rock brasileiro. Domingo às 8h da noite, no Bárbaro Cervejas Especiais. E a gente encerra o Redação TV com a OSPA, um trecho da apresentação da música A Grande Páscoa Russa, de Nikolai Rimsky-Korzakov. O tema aborda o sábado da paixão e o domingo da ressurreição. Um ótimo feriado, uma feliz Páscoa e se cuide! O Bárbaro Cervejas Especiais 국 biliões... José Enrique do Bernal E nós temos no San Chico do Bárbaro Cervejas Especiais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL